E aí tibininho, traga duas coca quente, duas carteiras de Marlboro, puxa a mesa, bora beber, bebi, chamando a pegada do Japão E aí tibininho, bora beber e amar minha irmã, Japãozinho Da cachoeira, e aí vai doer, vai doer, mas eu não volto mais não Eu vou mudar o rumo da minha vida e sair da contramão Eu vou beber, roe, e dessa vez eu perdi 10 a 0 pra você Acabou, é o fim Acaba logo o mundão, eu não aguento mais não Prometi e não chora, tá doendo o coração Acaba logo o mundão, eu não aguento mais não Prometi e não chora, tá doendo o coração E vai doer, vai doer, mas eu não volto mais não Eu vou mudar o rumo da minha vida e sair da contramão Eu vou beber, roe, e dessa vez eu perdi 10 a 0 pra você Acabou, é o fim Acaba logo o mundão, eu não aguento mais não Prometi e não chora, tá doendo o coração Acaba logo o mundão, eu não aguento mais não Prometi e não chora, tá doendo o coração E esse menino, e a pose na cachoeira, bebe no beat Traga duas Coca-Cola, Keto, Lito Indré, duas carteiras de Marlboro Bora sim, bora, toma gachaça, bora pro cabra, é menino E a pose na cachoeira Como dizia meu parceiro Nathalima Uma liga é uma liga, e duas liga dá uma baleira Ei, tchau, pô Ei, tchau, pô Ei, tchau, pô Ei, tchau, pô Vai sim, pra atualizar Vai pelo beat, pisarendo o vaqueiro Xim, xim, vem Bota na marcha reduzida Quem nós sobe devagar Tá no do meio da ladeira Nós não pode mais voltar Corta pra direita E corta pra esquerda Pro mar no meio do mundo Bota pra fazer poeira E se não der certo Não liga E eu sou errado Quem não sobe é de onde vir Qualquer lugar é de lá Bota pra atorar E bota pra atender A niga vai rebolando Deixa o lugar rebater Puxa pra riba E chama na pressão A niga vai estraizando Jogando o rabitão E corta pra atorar E bota pra tremer A piscinha relolando Deixa o lugar rebater Puxa pra riba E chama na pressão O grau No meio do mundo Japãozinho, meu patrão E esse é menino Tchau Rap no beat Isso é pisarino E a cozinha Cachoeira E bota a marcha Reduzida Que nós sobe devagar Tá no do meio da ladeira Nós não pode mais voltar Corta pra direita E corta pra esquerda Pro mar no meio do mundo Bota pra fazer poeira E se não der certo Não liga Já sou errado Quem não sobe é de onde vir Qualquer caminhão é lá Bota pra atorar E bota pra tremer A niga vai rebolando Deixa o lugar rebater Puxa pra riba E chama na pressão A niga é aí doido Jogando o rabitão E bota pra atorar E bota pra tremer A niga vai rebolando Deixa o lugar rebater Puxa pra riba E chama na pressão As negras é aí doido Jogando o rabitão E esse menino Jogo E a poluzida Cachoeira Cachoeira E não é minha Tapaia Jesus Tapaia Jesus E a poluzida O rio acabo com a minha vida O rio me afogo na bebida Tenho carro, tenho maçã Eu tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você Eu vou beber Eu vou beber E se a cachaça for um remédio É melhor do que pular de um prédio Meu remédio é você Pra eu parar de beber 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 Tenho carro, tenho maçã Eu tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você Eu vou beber Eu vou beber E se a cachaça for um remédio É melhor do que pular de um prédio Meu remédio é você Pra eu parar de beber 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 O rio acabo com a minha vida O rio me afogo na bebida Tenho carro, tenho maçã Eu tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você Eu vou beber E se a cachaça for um remédio É melhor do que pular de um prédio Meu remédio é você Pra eu parar de beber 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 Deixa eu baixar, baixar Tenho carro, tenho maçã Eu tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você Eu vou beber E se a cachaça for um remédio É melhor do que pular de um prédio Meu remédio é você Pra eu parar de beber 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 E esse menino E se anima esse bichinho A rocha é pepino É a tropa dos maloqueiros E se é celeste de tombadinho Celeste não é serete, rapulho Trabalho a semana inteira Outros dias com dez horas Pra chegar sexta-feira Final de semana é só rolê Bebê, curtir, rapariga Pode crer, a mulherada cai em cima Eu fico doidão Dançando um forró Com um copo na mão Vem assim, ó Dançando com a morena Daquele jeitinho Tome forró Bem coladinho Dançando um forró Daquele jeitinho E eu pro lado nela Ela grudada em mim Dançando com a morena Daquele jeitinho Tome forró Bem coladinho Dançando um forró Daquele jeitinho Eu grudado nela Ela grudada em mim Trabalho a semana inteira Quantos dias com dez horas Quantos dias com dez horas Pra chegar sexta-feira E eu pro lado nela Eu pro lado nela Eu pro lado nela Ela grudada em mim Tome forró O que eu pô 망ual é isso? O que eu pônei? O que eu pônei? É o que eu pônei? O que eu pônei? De quatro cês esse Então presta atenção Vou mandar para a nominha Colocadinha rebolando We 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 Colocadinha deixa ela maluquinha 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 Ela maluquinha, colocadinha, rebolando E esse menino, e esse olha esse pepinho Porta pra bater no paludão, atualizei MCGW, Japãozinho, da Cachoeira Ela tá aqui, tá rebolando, mas novinha se agita É o brabo que tá mandando, vai de quatro ser exercito Então presta atenção, vou matar para novinha Colocadinha, rebolando, vai, vai Colocadinha, deixa ela maluquinha Colocadinha, deixa ela maluquinha Colocadinha, deixa ela maluquinha Colocadinha, rebolando Pão no joelho, para, estrega a bunda pra rapaziada Pão no joelho, para, estrega a bunda pra rapaziada Pão no joelho, para, estrega a bunda pra rapaziada Pão no joelho, para, estrega a bunda pra rapaziada E a pãozinha da cachoeira, atualizei, avisa que explodiu E só ali vai esse pepinho, manda pra tocar no paredão E a pãozinha da cachoeira, meu patrão, pra nos paredão E esse menino, e a pãozinha, escorregou, quero ir ao cair E esse menino, essa aqui tá estourada, já pãozinha, quem vai dizer É mais uma novidade que as novinhas vão fazer Pra dançar é muito fácil, se ligar, prestar atenção Quero ver geral no baile, dançando esse refrão Que pegada é essa? Que pegada é essa? Pega o sabonete e vai passando nela Escorrega, escorrega, pega o sabonete e vai passando nela Escorrega, escorrega, pega o sabonete e vai passando nela Escorregou é melhor cair Essa aqui tá estourada, japonzinho quem vai dizer É mais uma novidade que as novinhas vão fazer Pra dançar é muito fácil, se ligar prestar atenção Quero ver Geraldo Baile dançando esse refrão Desce e remédio, e agora desce Desce e remédio, e agora desce Que pegada é essa, que pegada é essa Pega o sabonete e vai passando nela Escorrega, escorrega, pega o sabonete e vai passando nela Escorrega, escorrega, pega o sabonete e vai passando nela Desce, remédio, e agora desce Desce, remédio, e agora desce E a cozida cachoeira Pra bater no paredão E essa olhina é esse, meu irmão Vem, piedo, beche Tá reagindo teus stories, mandando coração E todo ele vai comentar Que o Seblan te mudou Quando ele chegou Eu percebi no seu olhar E até desconfiei Mas nunca acreditei Acho que eu não vou superar Eu não quero pensar No que tu vai falar E como é que vai me contar Tu tava me traindo Eu te amando e você mentindo Eu quero que eu faça agora Ele fica e eu vou embora Tu tava me traindo Eu te amando e você mentindo Eu quero que eu faça agora Ele fica e eu vou embora Eu te peço por favor Eu te peço por favor Não aposta Gente, menino Havia sinais De uma traição Eita, bicha sartada Como é que tu faz o negócio desse comer Cuidado Cuidado Confia Confia Vagabundo Na reagem dos teus stories Mandando coração E todo ele vai comentar Que o Seblan te mudou E quando ele chegou Eu percebi Eu percebi no seu olhar E até desconfiei Mas nunca acreditei Acho que eu não vou superar Eu não quero pensar No que tu vai falar E o que? Fim sincero Como é que vai me contar Tu tava me traindo Eu te amando E você mentindo Eu quero que eu faça agora Ele fica e eu vou embora Tu tava me traindo Eu te amando E você mentindo Eu quero que eu faça agora Ele fica e eu vou embora Eu te peço por favor Não aposta Não aposta nem Gente menina Já dizia Marcabara da Cachoeira É um olho no peixe Outro no gado Confia não Fica ligado Como dizia Linneu Isso acontece em todas as famílias Ha 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 Eita boiã Ele não é na minha topa é ventos Na Pajosa Produção Chega menina Uh Uh Gente menina Gente menina Gente menina E essa aqui é pra magoar os corações Loro Sérgio e Forró da Malagueira Na pegada do Japão Zé Neste de Maloqueiro Da Pino 20 Olha a grega assim ó Uh Sempre lembro de você Desvontade de te amar Mas eu tenho medo de outra vez me entregar E eu não quero mais sentir Outra vez desilusão Não quero machucar meu coração Eu não quero machucar meu coração Eu quero ouvir a tua voz Sentir teu corpo te trocar Eu quero te fazer feliz E a minha vida É te entregar E só você me faz ver Só o amor me faz sonhar Na hora H Na hora H Eu tive medo de te amar E se entregar Essa paixão Pra sentir no seu olhar Na hora H Eu tive medo E amar você E sentir seu corpo E ai ando feito Tem um louco É em teu coração Meu coração Meu coração Meu coração Ah 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 Sempre lembro de você Sempre lembro de você Desvontade de te amar Mas eu tenho medo de outra vez me entregar E eu não quero mais sentir Outra vez desilusão Outra vez desilusão Não quero machucar meu coração Eu não quero machucar meu coração Eu não quero machucar meu coração Eu fiz E a minha vida É te entregar E só você me faz viver Só o amor me faz sonhar Na hora H Meu coração Eu tive medo de te amar E se entregar Essa paixão Pra sentir no seu olhar Na hora H Eu tive medo De amar você E sentir seu corpo E ai ando feito Um louco É em teu coração Meu coração Meu coração Meu coração Ah 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 Minha Caixone Minha Bolivo De Tamo aqui, eu com o Pai de Corma, toma mal do seu randabar, grita com o Pai de Corma! Tem mais rango, Pai! E aí, tio menino, rapazê, e a pãozinha da cachoeira! Faz sentada, faz bloc, bloc, minha botada é bloc, bloc, aqui nós só pota e vaza, porque namorar não põe! Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar, quando eu rebolar, te deixo louco! Meu Rolex, faz tic tac, a morrinha é do TikTok, quer postar foto comigo, pouco engajamento só! Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar, que hoje eu vou sentar e rebolar, te deixo louco! E pega aqui no meu ouvido o que você mais gosta, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui! Se não torcia, pega, te pego toda hora, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui! Como assim não rola, é dentro, depois tô fora, o cara me assume no fim de eu sumo depois da fora! Se eu tô rebolando, se eu tô te instigando, eu tô te instigando! Falando que eu, eu tô gostando, bota aqui e bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota! Pega aqui no meu ouvido o que você mais gosta, bota aqui, bota aqui, bota! Só tô não se apegar, te pego toda hora, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota! Se não rola, é dentro, depois tô fora Tu quer me assumir no feed, eu sumo depois da foda Cê tá rebolando, te olhando, te instigando Tu vem me sarrando, então vai, que eu tô gostando Cê tá rebolando, te olhando, te instigando Tu vem me sarrando, então vai, que eu tô gostando Cê tá rebolando, de quatro vem me estigando Cê tá rebolando, de quatro, eu tô gostando Cê tá rebolando, de quatro vem me estigando Cê tá rebolando, vai, vai, que eu tô gostando E esse menino, que eu tô com você Atualizei, repertório, se você tá atualizando Banda pegada do Japão, e no menino, tô perfeito Capaz Jornal da Produção Hoje eu chorei no meu quarto, ao ver seu retrato É tanta saudade que no peito invade a dor Grito seu nome, tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você não dá, porque você se esconde Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite Novamente A te procurar, prometo te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você, com você, vou ser feliz É com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, 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 meu amor Iê, 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 my amor Eu chorei no meu quarto ao ver seu retrato ali na parede É tanta saudade que no peito invade a dor Grito seu nome, tento disfarçar, mas não sei como fugir Sem você não dá, porque você se esconde Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite novamente A te procurar, prometo te dar amor eternamente Quero te falar que eu já me decidi Com você, você feliz É com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você É com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, 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 eu só sei amar você Iê, 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 meu amor E a pãozinho fala no diabo E essas arete de maluqueio Pra bater no seu paledão E a pãozinho da cachoeira Gente menina, quem gostou faz barulho Gente menina, atualizei, que manda Vitor B Mais uma vez, tudo programado O rolê vai ser pesado No Insta já tá postado onde eu já rogarei Vai ser no bolano e vaquejado Essa mulher elitizada do jeito que eu planejo Mais uma vez, tudo programado O rolê vai ser pesado No Insta já tá postado onde eu já rogarei Vai ser no bolano e vaquejado Essa mulher elitizada do jeito que eu planejei Traz bebida aqui pra me reservar Mais uma vez, tudo programado O rolê vai ser pesado no Insta já tá postado onde eu já rogarei Vai ser no bolano e vaquejado Essa mulher elitizada do jeito que eu planejei Mais uma vez, tudo programado O rolê vai ser pesado no Insta já tá postado onde eu já rogarei Vai ser no bolano e vaquejado Essa mulher elitizada do jeito que eu planejei Vai ser no bolano e vaquejado Gente menino, tome cachaça, eu conheço um cabo aqui morrendo em vinho E um vermelho, ele sai da frente, e um branco, ele fica o olfato pra lá Tem que tomar cana menino, toma a toa que toma minha E toda vez que eu te ver, dá pra contar as bateras e o meu coração Parece que ele tá parando, eu sei que é isso não Eu sei que é difícil, se eu falar de tudo aquilo que a gente passou Ainda não entendo porque terminou, tô com raiva de mim mesmo Tô com salda, e daquela danada, da cama bagunçada Embaixo de um cobertor irando as madrugada, a saudade me mata Eu tô com salda, e daquela danada, da cama bagunçada Embaixo de um cobertor irando as madrugada, essa mulher me mata E toda vez que eu te ver, eu dá pra contar as bateras e o meu coração Parece que ele tá parando, eu sei que é isso não Sei que é difícil, se eu falar de tudo aquilo que a gente passou Ainda não entendo porque terminou, tô com raiva de mim mesmo Tô com salda, e daquela danada, da cama bagunçada Embaixo de um cobertor irando as madrugada, a saudade me mata Eu tô com salda, e daquela danada, da cama bagunçada Embaixo de um cobertor irando as madrugada, essa mulher me mata E aí, Japão, essa mulher me mata um dia Banda simbora, sereste de maluqueiro Japãozinho, atualizando Trapinho no beat, ritinho no beat Bora maluqueiro, toma a tua, canta uma minha Bota a tua, eu boto a minha Gente menino, avisa que eu atualizei É o Grelo, e a cozinha da Cachoeira Estoura com o mundo Gente menino, avisa que eu atualizei Lavei meu rosto nas águas sagradas de api E eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Deu beijo nas crianças, coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de dinheiro pra comprar o mé O leite das crianças e os móveis da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Preciso de dinheiro pra comprar o mé O leite das crianças e os móveis da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé E a pãozinho da Cachoeira Lavei meu rosto nas águas sagradas de api Já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Dei um beijo nas crianças, cojei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmã As coisas boas são de graça, irmã A vida é de boa, não precisa de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de dinheiro pra comprar um mer O leite das crianças e os modos da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Eu preciso de dinheiro pra comprar um mer O leite das crianças e os modos da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Preciso de dinheiro pra comprar um mer O leite das crianças e os modos da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé É, 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 é E aí, tia, menino E a pãozinho, e a pãozinho, e a pãozinho, e a pãozinho, e o creme Estourou, meu copado Chama, avisa que eu atualizei Não é ruim, e a pãozinho da caixa o erro Eu comi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Em cima daqui uma exceção de cacete Na direc, vamos, Demi, então Demi, vai Na base ela brotou, um Japãozinho se envolveu Peguei ela uma vez, só apaixonou e rendeu Na base ela brotou, um Japãozinho se envolveu Peguei ela uma vez, só apaixonou e desceu Desceu, 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 desceu Na Glock Pretão, ela subiu e desceu Eu comi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Em cima da cama exceção de cacete Na Glock Pretão, Demi, vai Eu peguei ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Em cima da cama exceção de cacete Na Glock Pretão, Demi, vai E aí, então Demi, baixinho Na base ela brotou, um Japãozinho se envolveu Peguei ela uma vez, só uma vez Se apaixonou e desceu Na base ela brotou, um Japãozinho se envolveu Peguei ela uma vez, só uma vez Se apaixonou e desceu Desceu, 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 desceu Na Glock Pretão, ela subiu e desceu Eu peguei ela uma vez, só uma vez Se apaixonou por mim Em cima da cama exceção de cacete Na Glock Pretão, Demi, baixinho Eu peguei ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Em cima da cama exceção de cacete Na Glock Pretão, Demi, baixinho Fala baixinho pra ouvir E aí, esse menino E aí, esse menino E aí, Pãozinho da Cachoeira Tá batendo com a lenda Aviso que vai atualizar Boa, boa, boa E aí, esse menino Cé desse Maloqueiro E aí, Pãozinho da Cachoeira Que solinho aí Eu não sabia que tu me traía Dizia por aí que eu era amor da sua vez Traidora e infiel Rasgou meu coração como se fosse um papel Menina do corpo quente Me deixou maluco com a sentada diferente Por que tu faz isso comigo? Eu não mereço todo esse castigo Mentirosa, bandeira Tu acabou com a minha vida Traidora, safada Me deixou sozinho como se eu não fosse nada Mentirosa, bandeira Tu acabou com a minha vida Traidora, safada Me deixou sozinho como se eu não fosse nada Eu não sabia que tu me traía Dizia por aí que eu era amor da sua vez Traidora e infiel Rasgou meu coração como se fosse um papel Menina do corpo quente Me deixou maluco com a sentada diferente Por que tu faz isso comigo? Eu não mereço que tu faz isso comigo? Eu não mereço todo esse castigo Mentirosa, bandeira Tu acabou com a minha vida Traidora, safada Me deixou sozinho como se eu não fosse nada Mentirosa, bandeira Tu acabou com a minha vida Traidora, traidora Safada Me deixou sozinho como se eu não fosse nada Ei, tchibirim Toma a tua Que toma a mim E a pãozinha da cachoeira O brano dos paredão Bora, ruê Bora tomar cachaça Bora, pepim Ventinho do bim A rocha é minha troca Não, a rocha, a rocha A rocha, a rocha, a rocha E a pãozinha da cachoeira Le chapo